No dia 1º de março de 2019, Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos de idade, morreu no hospital Bartira, do grupo Dói Santo André. Ele morreu com um quadro infeccioso de meningite meningocócica. Nas redes sociais, extremistas de direita vibraram, fizeram festa. Hoje, a justiça identificou dois haters, são os odiadores, que comemoraram a morte do neto de Lula. Para a gente falar sobre isso, eu gostaria de passar primeiro alguns pontos para a gente conversar. De onde vem tanto ódio? De onde vem tanto ódio? Se você ficar até o final, nesse vídeo você talvez vai entender e debater conosco. No primeiro dia de 2003, um torneio mecânico, que estudou até o quinto ano primário, tomou posse como presidente. Com Lula à frente e à esquerda, chegava ao governo do Brasil, após a ditadura militar. Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros e brasileiras tiverem a possibilidade de tomar café, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Proclamou Luiz Inácio Lula da Silva, quando assumiu no primeiro dia do mês de janeiro de 2003. Começou ali uma revolução, o aeroporto virou rodoviária, a universidade virou balbúrdia, o shopping virou rolezinho, as empregadas domésticas passaram pela segunda abolição da escravatura, o sertanejo passou a beber água, água fria, gelada, na geladeira que nunca tinha visto, o médico foi a casa do pobre, o negro virou doutor numa universidade que até então era toda tomada por brancos e brancas de classe média e ricos. Uma verdadeira revolução, sem nenhuma violência. Claro, uma revolução que careceu de aprofundamento, nós sabemos hoje. Mas, para a realidade social, histórica, de exclusão no Brasil, pode ser considerada uma revolução. Um homem de tamanho pequeno, fisicamente falando, mas com grandes sonhos, veio do Nordeste profundo, fez reacender o ódio visceral das elites e a classe média branca embarcou no pesadelo, o Brasil pariu então a extrema direita que estava adormecida nos porões da estrutura racista, escravocrata, xenófoba, preconceituosa das classes brancas, média e ricas do Brasil. O fascismo, então, saiu do armário direto para o Planalto e levou junto o braço armado das milícias cariocas. Agora, estamos tentando, às duras penas, retornar com o mínimo de democracia, em meio a uma tragédia, em meio a uma tragédia que se apossou do governo e das estruturas institucionais da política brasileira. Aqui, você viu um pouco de onde vem tanto ódio. Um homem pobre, de origem pobre, do Nordeste, que fez uma revolução social no Brasil. Claro, uma revolução que faltou muita coisa. Faltou aprofundar muitas mudanças. Mas foi uma revolução. Vem daí esse ódio visceral contra Lula e a família dele. A Justiça do Estado de São Paulo identificou os haters de textos da internet que celebraram a morte do menino Arthur, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que faleceu em março de 2019, aos sete anos. Segundo o jornalista Rogério Gentili, em reportagem publicada nesta terça-feira no portal UOL, duas pessoas foram identificadas. Primeiro, é um cara chamado... LAS, LAS, de onde? Na cidade de Campo Grande, Rio de Janeiro. E o segundo é Hudson do Mato. O apelido dele é HLCM, da cidade de Belo Horizonte. Foram eles dois, eles dois, que jogaram textos na internet, no Facebook, nas redes sociais, comemorando a morte de um garoto de sete anos de idade. Quando a Marisa Letícia morreu, eles foram para a frente do hospital. Não sei se vocês lembram disso. Também comemoraram. Escreva aqui. Escreva aqui se você concorda com esse texto que eu li e vamos debater. Obrigado e um forte abraço.